Olá, meu nome é Vitor, sou professor de Jogação Física, aqui no projeto Mundo Novo Paraíso, do Núcleo Dourado. Hoje vamos falar sobre o passe longo do basquete. Vamos lá? Outra alternativa de passe, chamado de passe longo e também de passe de ombro, como movimento para alcançar longas distâncias. Esse passe é comum em contra-ataques. Quando a equipe adversária não está com a defesa organizada. Para executar esse passe, é preciso levar a bola atrás e lançá-la, jogando o corpo à frente. Para isso, devem ser seguidos alguns passos. Levar o corpo para trás e com os joelhos flexionados, avançar o pé oposto, a mão do passe e manter os ombros virados para a lateral. Levar a bola à lateral da orelha, de forma com que o cotovelo fique alinhado com o ombro. Levar a bola jogando o corpo para a frente, dar impulso com o pé de trás e esticar o braço à frente. No fim do movimento, o braço deve estar totalmente esticado e os ombros na direção do companheiro, que receberá o passe. Espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouquinho sobre o passe longo do basquete. Espero vocês. Até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.